Olá, caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais uma vez, o Exército de Nossa Senhora se encontra através da internet no Brasil e no mundo. Sabemos, queridos irmãos, que estamos vivendo em tempos difíceis. Confira as revelações de Nossa Senhora, transmitida ao Padre Stefano Gobi, sobre o poder do Santo Rosário, o poder da oração. Filhos prediletos, na batalha em que estás empenhados, cada dia contra Satanás e contra as suas insidiosas e perigosas seduções, contra o poderoso Exército do Mal, para além da especial ajuda que vos dão os anjos do Senhor, tendes necessidade de usar uma arma segura e invencível. Esta arma é a vossa oração. Com a oração sempre podeis arrancar do inimigo o terreno que ele conquistou. Podeis fazer germinar sementes de bem no deserto do mal e do pecado. Poder, sobretudo, libertar o imenso número de almas que Satanás conseguiu tornar suas prisioneiras. A oração tem uma poderosa força, capaz de suscitar reações em cadeia para o bem, mais fortes do que as reações atômicas. A minha oração predileta é a do Santo Terço. Por isso, nas minhas numerosas aparições, sempre convido a rezá-lo. Únume àqueles que o rezam. Peço a todos com ânsia e preocupação materna. Por que o Santo Terço é tão eficaz? Porque é uma oração simples, humilde, e vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão, na simplicidade de coração. Hoje em dia, Satanás consegue conquistar todas as coisas com o espírito de soberba e de rebelião contra Deus, e tem pavor daqueles que seguem a Vossa Mãe Celeste pelo caminho da pequenez e da humildade. Enquanto essa oração é desprezada pelos grandes e pelos soberbos, é recitada com muito amor e muita alegria pelos meus pequeninos, pelos pobres, pelas crianças, pelos humildes, pelos sofredores e pelos muitíssimos fiéis que acolheram o meu convite. A soberba de Satanás será novamente vencida pela humildade dos pequeninos e o dragão vermelho se sentirá definitivamente humilhado e derrotado. Breve comentário. Caríssimos irmãos, nós estamos em combate. A nossa luta é totalmente espiritual. Nós não estamos lutando contra seres humanos, e sim contra os espíritos do mal espalhado pelos ares. Confiram em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 17. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças do mal espalhada pelos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta às cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a coraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplicas por todos os cristãos. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resiste-lhes fortes na fé. Vós sabês que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Hoje, eu desejo a todos vocês que Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda a sua família, e que o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, enviem a legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós e defendei-nos no combate. Obrigada a todos que se inscreveram no canal. Salve Maria! Olá, caríssimos irmãos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais uma vez, o Exército de Nossa Senhora se encontra através da internet no Brasil e no mundo. Canal YouTube Sida Oliver, Mensagens e Profecias, Doutrina Católica e Novíssimos da Alma, e muita oração de intercessão por você e toda a sua família. Se inscreva, compartilhe!